O Gato Comeu O Gato Comeu Ano que vem todo mundo tá sabendo que ninguém tá merecendo o voto do cidadão Por quatro anos eles têm vida de rei, rei de andar se manda a lei, nadando em corrupção Enquanto a gente sobe sem ter segurança, sem futuro pra criança, desemprego e inflação Chegou a hora do povo se acordar, no dia que for votar é nul e abstenção Chegou a hora do povo se acordar, no dia que for votar é nul e abstenção E cadê o dinheiro, o gato comeu? Cadê o respeito, o gato comeu? E nosso direito, o que aconteceu? Nossa cidade, nosso estado e país, o povo não tá feliz com esse bando de ladrão É só promessa que fazem pro nosso povo, depois esquece de novo e a gente fica na mão Ganhando demais pra fazer e quase nada e a nação abandonada entrega a escuridão Agora é hora, cadê esse safado, o mentiroso, descarado, o fela da puta e ladrão Agora é hora, cadê esse safado, o mentiroso, descarado, o fela da puta e ladrão Cadê o dinheiro, o gato comeu? Cadê o respeito, o gato comeu? E nosso direito, o que aconteceu? É isso aí, povo do meu Brasil É a hora do povo É a hora da vingança É a verdadeira mudança Ano que vem Todo mundo por uma boca só É nula e abstenção E cadeia esse bando de ladrão É a hora da vingança É a hora da vingança